Na último episódio de Pokémon Black, nós seríamos surpreendendo geral, tendo esperanças que a série vai ter mesmo final. Eu não sei se fico feliz ou triste, porque vai ter final, mas eu tenho que trabalhar. Ao seguir em direção a Vitor Road do continente, falsificou as incígnias pra poder ir em frente. Chegando na madeira toda torta, pulando de lá de cima igual um saco de bosta, por ter 60 centímetros de altura, seria uma pessoa astuta, hein? Chegou finalmente na liga da região, preparado pra perder pro vilão. Quê? Agora pronto pra lente dos quatro enfrentar, nós seríamos... Fala galera, pois bem, eu te traseiro pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Black. Não, isso não é um treinamento. Estamos no penúltimo episódio da série e vamos enfrentar hoje a Elite dos Quatro. Portão trancado, itens comprados e partiu pras batalhas. Vamos começar enfrentando o Marshall então, que tem um time um tanto quanto interessante pra gente enfrentar aqui. E embora a gente tenha um counter pra maioria deles, né? O pedágio tá caro, rapaz, 5,90, tem que passar por essas catracas. Ih, quase sujou meu cabelo o negócio ali, rapaz. Você tá aí doido? Vai ter outro aqui, se eu não me engano, né? Vai ter outro? Como é que eu lembro dessas coisas? Eu não sei, tá, né? Eu comento um monte de misplay, mas saber que tem dois jatos de gás na minha cara, eu sei, eu lembro, tá, né? Vamos enfrentar o Marshall então, que tem um time composto por Troll, Conkeldur, Mieschal e Salk. Então são pokémons bem fortes, bem carrascudos. Eu acho que vai ser tenso a gente poder enfrentar, porém todos eles pedem pra Voador e Psíquico, que é justamente o que nós temos aqui com o Kaiba no topo do nosso time. Eu acho que todo o nosso time tá muito bem preparado, exceto o Rufy, porque o golpe que eu queria ensinar a ele, que eu achei que eu sabia onde tava, não estava, porque era no Black & White 2. Infelizmente os itens mudam de lugar. Saudações desafiante, meu nome é Marshall. Para dominar a arte da balha, estou treinando com o meu mentor, Alder. Meu mentor vê o potencial como treinador e está interessado em você. Minha intenção é te testar e te levar ao limite da força. Aiá! Vambora! Vamos enfrentar este cidadão de cabelo laranja, onde a sobrancelha completa o seu estilo. Vamos enfrentar Marshall, que se eu não me engano começa com o Troll mesmo. Então teoricamente não é muito difícil a gente enfrentar e ganhar dele aqui. O que eu acho que é a estratégia inicial que a gente deve fazer é não abusar do Psíquico logo de início, porque vai deixar ele no vermelho e ele vai se curar, né? Então vamos dar um air cutzinho suave. Eu acho que eu não vou conseguir tirar muito dele, vou tirar metadinha, né? Porque como eu falei, eles são bem tanque, né? Beleza, foi perfeito. Ele não se moveu, que é melhor ainda, então vamos de air cut de novo. Foi excelente. Aqui a gente consegue ver o potencial inteiro que o Kaiba tem, né? Até porque o Sigileaf é um Pokémon absolutamente roubado. E todo o time do Marshall pede para o quê? Voador e Psíquico. Ih, o que eu tenho aqui na minha frente? Então agora ele vai mandar o Salk. O Salk, ele só tem um movimento de se buffar e o resto tudo de acertar, né? E aqui a gente tem alguns problemas com ele, né? Que podem acabar com alguns outros Pokémons nossos. Ele tem... Como se a gente tem um golpe de pedra, ele tem Karate Chop também. É, eu acho que contra ele, cara, eu vou manter a mesma estratégia. Vamos dar um golpe de ar aqui nele. E aí eu acho que ele vai ficar na... Ih, ele ficou no vermelho. Então ele vai se curar. Tá. Se ele for se curar, é menos mal pra gente. Porque... Nossa Senhora, tirou isso tudo! Porque teoricamente ele vai se curar agora, né? Então a gente vai fazer ele ficar preso nesse looping de gastar cura, né? E aqui nessa geração, o treinador ele gasta tudo em um Pokémon só, né? Se você lembra deles, tem quatro Max Potion pra poder gastar por batalha. Então eles gastam praticamente tudo num só, se for necessário, pra poder segurar o Pokémon. Então isso é bom, né? É, depois dessa luta aqui então, provavelmente eu tiro o Kaiba. Devo colocar... Sei lá, talvez... Talvez a Toph. Só pra aguentar algum golpe. Se bem que se a Toph começar a receber vários golpes de lutadora, ela vai mamar. É, aliás, se vocês estão ouvindo Tobias latindo de fundo, peço perdão, tá bom? É porque teoricamente ele odeia o meu vizinho. Não, teoricamente não. É Mike Serpense, ele odeia mesmo o meu vizinho. Vamos lá, ele vai mandar o Conkeldor agora. Vamos manter essa estratégia então. Vamos por a Toph. É, lembrando que todos os Pokémons daqui do Marshall, eles são fracos contra o Voador e Psíquico. E Fada também, mas a gente não tem como usar Fada, né? E... Teoricamente, fica mais fácil a gente poder administrar tudo, porque um Pokémon só nosso já limpa o território todo dele, né? Vamos lá, eu tenho o Max Potion, mas eu comprei alguns... É, alguns Zipper também. Quer dizer, eu já tinha comprado lá atrás, né? Vamos zerar o Zipper primeiro. É, ele realmente usou um golpe que vai ser difícil pra Toph tancar. É, imaginei. O problema é que eles têm vários golpes lutador também, selvagens, né? O Conkeldor, inclusive, é pra mim o Pokémon mais forte dele. O Conkeldor é um Pokémon muito forte, né? Até pra dentro do competitivo também. Ainda vou pegar um em alguma série pra tratar de chamar ele de Baggy. Baggy, Cedjo! Vamos lá então, vamos... Cara, eu tô com medo de... Deixar ele no vermelho com o Psíquico, então eu vou de novo. Eu não quero que ele fique gastando mais item de cura, né? Até porque o Conkeldor é chatão. Se ficar... Tá bom, eu quase matei o Conkeldor. Talvez o Psíquico direto tenha sido a melhor ideia. Se ele acreditar, eu só morri. Ai, meu Deus. Bom, eu sou mais rápido disso, eu sei, né? Ele não vai ter Quick Attack, né? Não dá a gente... Não! Ele desviou, cara. Olha esse RNG, mano. Olha esse RNG maldito, velho. Olha esse RNG maldito, velho. Caramba, mano. Eu tava contando vantagem por causa do Kaiba, mas não tem jeito, né? É o RNG, né, velho? Não consegui acertar ele, ele conseguiu usar evasiva e já era, né? Isso não tem muito pra onde a gente correr. Bom, o Long vai ficar mais rápido do que o Mien Shao agora, embora o Mien Shao não seja lento. E eu vou usar o meu Maxi Vive, então. Porque caso o Long caia, a gente pode colocar o Kaiba direto pra finalizar a batalha, né? É o Mien Shao, se eu não me engano, ele não tem nada pra se bombar. Então, vale a pena a gente gastar um turno pra recuperar estado mesmo. Vamos usar o Maxi Vive. Vamos trazer o Kaiba de volta, que talvez ele possa ser útil. Pelo menos o Porcão não gasta duas rodadas apanhando, né? Tudo certo por enquanto. Ai! Tá bom? O que eu posso fazer aqui, velho? Talvez um Scald pra tentar queimar ele. Tipo assim, nada aqui vai tirar muita coisa, tá? Mas como eu sou mais rápido, posso aproveitar. Talvez se eu conseguir dar um Burn nele, já tá bom, já. Vai, queima! Não queimou. Beleza, o Porcão cai, mas tá tudo susto, tá tudo susto. Se eu acertar com o Psyche aqui, a gente consegue limpar o Mien Shao. Com esse bigode danado dele. Some daqui! Caraca, velho. Falando pra vocês, não tem bobo nessa Elite dos quatro, tá? Todos eles são treinadores muito bons. E a gente ia precisar de item mesmo, não tem o que fazer. Pra essa batalha aqui, ela ser sossegada, eu tinha que vir aqui nível 60, mas eu tô com preguiça de upar os pokémon, né, gente? 51 é o level cap. 51 é o pokémon mais alto que a gente vai encontrar aqui, então tá bom, né? Uau, muito bem! Com suas habilidades... Com suas batalhas... Não, como suas batalhas continuam, mire cada vez mais alto. 100%, Capitão Piroca. Vambora! Vamos aproveitar, curar os nossos pokémons também. A Elite dos quatro que fica em Calos, ela é bem parecida com essa aqui, né? Onde você pode escolher o caminho e tal. Não é uma parada novidade, né? Mas eu digo que ela é por causa da estátua no centro e tudo mais, né? E essa parada meio Anne Castle e tal, porque em Calos também é um castelo, né? Eu acho iradaço. Tudo se encaixa muito bem, né? Até na ideia de... Das duas regiões de temática, né? Mas aqui é uma Elite dos quatro bem bonita mesmo. Eu tenho uma Harikente sobrando? Eu vou pôr uma Harikente de alguém. Ah, não, level cap, né? Se bem que o Parker, ele já tá com a... Com o Luck... Com o Luck, não, com a Experience Share e tá recebendo tudo. Mas eu vou deixar isso aqui. Vai que pode ser de item de cura, né? Vambora! Uma das luzes acendeu. Vamos aqui pra esquerda, então. Vamos fechar certinho. Bora! Próxima batalha! Essa aqui, a subida é maravilhosa. Acho muito maneiro, velho. Olha que maneiro, velho. Eu amava o efeito de 2.5D que esse jogo gera, tá ligado? É um 3D fakeado. Eu acho muito louco como a tela ia girando. Era muito bonito pra época, né? Vamos lá, então. Próxima batalha! Hum... Cara, eu acho que é uma boa ideia. Deixa eu até ver como é que tá o moveset do... Do Parker. É. Teoricamente, daria pra gente tentar fazer alguma coisa interessante aqui. Hum... Mas eu acho que eu vou de Arven, mano. Eu acho que eu vou de Arven. Vamos começar com ele, então. Partiu, próxima batalha! Com os olhos cheios de chamas negras, este homem rejeitou tudo que não fosse ele, mesmo a fim de trazer uma justiça singular. Isso é um trecho de um conto que estou escrevendo. Foi inspirado no desafiante que acabou de sair e, de alguma forma, me deixou um pouco triste. Perdão, você é um desafiante também, não é? Sou a treinadora do tipo fantasma na Elite dos Quatro. E eu serei seu oponente. E eu serei seu oponente. Let's go, bora! Ah, eu achei que ela começaria com o Jelly Sand, por isso que eu tinha pensado em colocar o Parker. Tá, eu acho que o Arven... Eu não lembro se o Arven tá ou não com o Shadow Ball. Ele não tá, velho. Então, talvez eu tenha mamado um pouco, porque eu não tenho nenhum golpe Dark. Que merda, hein, velho? Mamei. Vamos jogar um Toxiczinho nele, né, velho? Pelo menos um pouquinho eu vou tirando, né? Isso aqui vai ser um pouquinho complicado pro Arven, mas como ele vai conseguir tancar, né? E agora no próximo turno eu vou começar a bater. Vamos mandar bala aqui, velho. O Cofagrigus, ele só ia tomar pra Dark Ghost, né? Eu não lembro, cara. Eu achei que eu tinha deixado em algum lugar, velho. O... O Shadow Ball. Eu não lembro com quem que tá. Talvez seja uma boa trocar, né? Deixa eu ver quanto que eu vou tirar nele com a presa de gelo. Acho que o Ice Fang não tira muito. Não, não tira. Tá, não faz mal não, meu filho. Cara, será que eu vou precisar... Nossa, vou ter que curar o Arven antes, eu acho. Se bem que talvez nessa rodada aqui eu mate, mas como ele vai me atacar também, talvez o Arven caia também. Mas como o Arven não tem Shadow Ball, não vai ser a maior utilidade, né? Pro time. Beleza, ele não se moveu, então ele não me atacou e o Arven continuou vivo. Beleza, a gente tem a oportunidade de tirar o Arven então de combate. Embora ele fosse útil pros próximos pokémons também, né? Beleza, ele vai mandar o Golurk já? Hum... Tá. Então eu posso tentar fazer uma parada interessante aqui. Eu posso mandar o Porco. Eu vou mandar o Porco contra esse Golurk. O Ice Fang ia ser uma boa pra acertar o Golurk, né? Mas eu vou mandar o Porcão. Porque eu tenho Scald, mano. Embora não seja Stab, vai deixar no Laranjinha, imagino. E eu sou bem mais rápido que ele. Tá aí um pokémon que lá no Infinity Fusion a gente fez fusões lindas, hein, véi? Uh, consegui dar Burn ainda! Só mais uma rodada pra eu matar ele. Nossa, sério? Aí... Aí tu só se matou, véi. Mas tá bom, tipo, quem sou eu pra criticar, né, véi? Não tem problema não, véi. Cada um com as suas asneiras, mano. Era só ter batido normal, mas tá bom. Vamos ver quem é que vem agora. Agora vai vir Jellicent. Tá, aqui eu acho que eu vou trocar. E vou pôr o Parker. Cara, eu acho que eu não preciso do Thunder. Porque o Parker já tá 52. Ele já tá acima do level cap. Aqui tá com 49, imagino. 48. Vamos lá, então. Jellicent, eu acho que... Mano. Pelo meme, né? Pelo meme, né? Ai, acertou! Eu achei que ia errar, fez mó suspense, velho. Pelo meme, né? Ah, caraca! Não foi hit kill! Meu Deus! Não foi hit kill! Droga, ela vai ficar segurando pra sempre, velho. Caraca, isso não foi hit kill. Pô, então o meu Electro Web não vai tirar nada, véi. Não vai tirar nada, véi. Não vai tirar nem a metade. Puta que pariu, véi. Caraca, lascou o co-da-bunda, véi. Agora lascou o co-da-bunda. Eu vou tentar com tudo agora, véi. Vamos ver se eu mato. Vai, 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 vai. Não! Tirou, deve ter tirado um de dano, véi. A mais. Tá, vamos pensar aqui agora. Cara, teoricamente é o Rufy que vai resolver isso aqui. Mas é que eu já vi que ela tem gol pra matar o Rufy, né, véi? E o Rufy é o mais banana aqui em questão de defesa, né? Olha lá, já tomou um danasso e nem foi nada. Foi tipo um X, tá ligado? Vamos lá, chicote de vinho. Eu sou mais rápido, imagino. Ah, mas tu se curou de novo. Aí eu vou mamar, véi. Tá, calma. Como eu falei, ninguém da Elite dos 4 aqui é bobo, véi. Todos eles são muito fortes. O que dá pra gente fazer agora é curar. Vamos pegar esse Max Potion aqui. A gente cura o Parker. Beleza, vou botar o meu Miranha pra vencer isso aqui. E, cara, eu acho que com o Rufy, véi, no máximo que eu posso fazer aqui é dar um Toxic pra ajudar. Beleza, um Toxiczinho já vai encher o saco já, né? Já vai salvar de alguma forma. Deu Surf, talvez eu até tancasse, né? Mas como eu tô com pouca vida, eu acho que não, né? Porque, teoricamente, era só pra ele me regar, né? Deve ter tirado, tipo... Deve ter faltado um pra eu sobreviver, tá ligado? Mas não tem problema. Vamos de Parker, então. E o Parker agora consegue atacar numa boa, já que eu sou mais rápido mesmo. Vamos bater nele e já aproveitar pra trocar pro próximo Pokémon já. Porque agora eu mato, né? Tá na metade já. E ainda vai ter o Toxic, né? Um filha da mãe! Tá, o último que vai vir... O último que vai vir é o Chandler. Então, teoricamente, era uma boa ideia eu colocar o Long pra dar Scald. Mas... Eu vou colocar Toffee pra dar golpe de terra. Só que eu tô contando que o Jelicente vai morrer agora. Pelo Toxic. Nossa, eu mamei muito! Ah, meu Deus! Vai, 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 vai! Não! Não! O mundo é muito injusto, velho! O mundo é muito injusto, velho! É muita tristeza que não cabe num cartaz. É tanta tristeza que não cabe num cartaz. Tadinha da Toffee, mano! Só entrou pra tomar uma porrada e vazar, velho! Tá bom, tá bom. Nossa, ela veio pra matar a Toffee mesmo, viu, velho? Sem vergonha, velho! Tá bom, vai! A Toffee não ia tancar esse golpe, por isso que eu troquei, né? Infelizmente, o Parker teve que tomar uma. Beleza! No Chandler, a ideia era usar a Toffee, né? Mas eu vou de o Long agora, porque o Long ainda tá com vida, né? Porque se não, a gente ia mamar muito. Mas o Chandler seria bom, né? A gente teria bons golpes pra poder acertar. Mas não dá mal aqui, não. A gente vai ter um Scaldzinho suave. Eu acho que o Chandler não vai ter muito como me afetar aqui, né? Só se ele tirar algum movimento do rabo aí, velho. Vamos tentar, né, velho? Vai que eu consigo queimar o fogo, velho! Deixa eu queimar o fogo, velho! Caraca, não tem bicho bobo aqui mesmo, velho. Não tem bicho bobo aqui mesmo, velho. Caraca, não dá pra negar que não tem bicho bobo, velho. Inacreditável, só bicho cavalo, velho. É só batalha difícil, mano. É muito gostoso na Elite dos Quatro, quando você coloca os pokémons no level cap, né? Uma coisa que eu fazia muito, eu comecei a fazer ali do Light Platinum pra frente, né? Foi deixar os pokémons muito acima na Elite dos Quatro. Então as batalhas ficavam muito fáceis pra mim, né? E aí vocês pediram pra eu parar com isso, né? E aí ficou bem melhor, na verdade. A batalha ficou mais interessante, pelo menos, né? Desculpa, mas devo me desculpar com os meus pokémons. Sinto muito que você teve uma experiência ruim por minha causa. Ah, não, não, não é culpa sua. É assim que as batalhas sempre são. Mesmo em vista disso, ainda sou da Elite dos Quatro. É verdade. Pensamento positivo, viu? Fica assim não, minha filha. Beleza, Marshall e Shoutal já foram. Falta Grinsley e Caitlyn. Vamos lá, então. Vamos vir aqui e curar. E reanimar, na verdade, né? Dois do nosso time. Infelizmente, o nível de amizade eu perdi. E vamos agora usar... Hum, eu posso gastar só essa super poção aqui? Alguém tá com um pouquinho só? Aqui, ó. Um de dano pro Kaiba. Serve, né, véi? Serve. Caraca, mas eu acho que vai faltar item de cura, véi. Eu acho que eu não deveria ter economizado grana, mano. Eu acho que eu não deveria mesmo. Mas acontece. A gente cura todo mundo aqui. E o Arvin, eu vou usar um Full Hill. Eu acho que eu comprei Full Hill, gente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu comprei. Comprei. É que eu preparei o save ontem, né? Tô gravando hoje. Vai que o reitor do passado não cumpriu seus deveres. Vamos lá, então. Próxima batalha. Seguindo de novo. Vamos para o topo direito agora. Vamos subir. Mais uma vez o castelo. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha só que vibe mais psíquica. Uma tenda. Eu sei meio torto ali, né? Ele teve que corrigir. A mina dormindo, rapaz. Tu tá maluco? Ela tem uma cama no trabalho, véi. Isso é que é mordomia, meu patrão. Isso que é mordomia, véi. Cara, vamos começar com o Parker. Embora eu acho que essa batalha aqui seja um pouco complexa, tá? Se ela começar com o Sigileaf, vai dar bom pra nós. Cara, deixa eu só dar uma olhada se ninguém tá com o Shadow Ball, velho. Eu acho que ninguém tem Shadow Ball no meu time, velho. Eu acho que vou ter que tirar o Toxic de alguém. Ah, tem sim, ó. O Sigileaf tá com o Shadow Ball. Vou saber que alguém tinha. O Kaiba que tem. Ah, eu posso acabar utilizando ele aqui. Tá. Tá. Vamos lá, então. Mas por enquanto vai de Parker no começo. Quem é você? Quanto atrevimento para perturbar o meu sono. Hã? Você parece possuir uma combinação de força e bondade. Muito bem. Dê o seu melhor para não me entendiar com uma batalha que me faça você já. Entendeu? Tá bom. A mina tá de pijama, rapaz. Tá de sacanagem. Vamos lá. Gostoso versus Caitlyn. Ela deve começar com o Sigileaf. Mas ela tem Reniculus, Muxarna e Gotielli também. Vamos ver. Ela começa com o Reniculus. Ok. Menos mal. A gente consegue dar um golpezinho inseto nele. É o que dá pra brincar, meus amigos. Nesse caso, eu acho que era melhor ter começado com o Kaiba, né? Mas... Vamos lá. É porque eu só tenho o raio, né? Como golpe tipo inseto. Então... Não sei se vai ter tanta utilidade aqui. Opa, opa. Boa, boa. Não vai se curar. Ficou no amarelinho. Laranjinha. Não! Meu Deus! Caraca, mano. Não tem brincadeira aqui, velho. O Parker já quase perdeu, velho. Não tem brincadeira, rapaz. Aqui é só paulada, mano. Você tá maluco, rapaz. Parker 53. Agora o meu Pokémon mais forte, né? Quem diria. Vamos lá. Ela vai mandar o Sigilife. Tá. Deixa eu pensar no que a gente pode fazer aqui, ó. Eu posso... Brincar com o Arven agora. Sabe por que que eu posso... Cara, eu poderia utilizar Toffee também. Mas eu acho que o Arven vai ser bom. Porque eu posso ainda com a Spheng ter a possibilidade de congelá-lo. Nessa agenda, né? Então, beleza. Vamos lá, então. Sigilifezinho danado. Vai tomar a Spheng. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, perfeito. Não tem cura. Congelei! Caraca, deu perfeito, velho. Não tomei nenhum golpe com o Arven, que iria doer. Porque, afinal, isso aqui é um Sigilife, né? Beleza. Um dos melhores Pokémon. Se não o melhor dela, a gente derrotou. Brilhante agora. Agora deu tudo certo. Vamos lá. Quem que ela vai mandar agora? Ela vai mandar a Gotitele, tá? Aqui, eu vou fazer uma loucura. Eu vou colocar o Kaiba. E vou dar Shadow Ball nela. Porque, por mais que eu tivesse o raio pra usar com o Parker, o Parker ia precisar de uma rodada pra curar. E se essa Gotitele tiver moveset de se bombar, isso vai ser muito chato. Então, vai tomar Shadow Ball. Infelizmente, na Elite dos 4, eu preciso tryhardar, gente. Se eu estou no level cap, eu tenho que tryhardar. Até porque a Elite dos 4 não é moleza. Tem que tryhardar, sim. Eu não devia ter usado Shadow Ball agora, porque eu não vou critar, velho. Não sei se seja um milagre, né? Então, tá ótimo. Tá perfeito. Eu achei que ele ia ficar vermelho, né? Não ficou. Então, tá bom. Nossa, eu morri. Morri, morri, morri. Não, não, não. Tá. Tá. O que eu posso fazer agora é tentar apostar na velocidade do Parker pra não cair dois pokémons do meu time. Será que eu aposto nisso? Será que eu aposto nisso? 131 de speed, pô. É o meu bicho mais rápido, velho. Não vai ter jeito. Vou ter que apostar nisso. Beleza. Eu consigo acertar esse raio e consigo finalizar ela. Logo, o Parker sai. Mas, eu ainda consigo dar mais um golpe, talvez. Se bem que... Sobrou Muxarna, se eu não me engano, né? E aí vai ser meio punk agora contra a Muxarna. Cara, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, velho. Eu vou deixar o Parker. Porque o Parker nunca mataria ela com a HK, né? Eu vou dar um Volt Switch nela. Eu vou dar um Volt Switch. Vou trocar de Pokémon, curar o Parker. E esse Pokémon que eu vou botar agora em combate vai ter que ir até o final contra a Muxarna. Do jeito que der. Tá ligado? Vai tancar uma. Provavelmente eu vou fazer isso com a Toff. Não, eu vou fazer isso com o Long. Porque se eu precisar dar um golpe, eu sei que eu sou mais rápido. Então, beleza. Vamos lá. Tranquilo por enquanto, tranquilo. Golpezinho elétrico, suave. Não vai tirar nada. Vamos lá. Ela vai se bombar nesse meio tempo, né? Vamos aproveitar e vamos curar. Vamos usar uma poçãozinha máxima bonitinha no Parker. Deixar ele inteiro. Caso o Long passe dificuldade. Eu poderia ter deixado para o último turno, né? Vocês sempre falam para eu fazer isso e eu não faço. Esse foi o último turno. Não mudou nada. Não mudou nada. Vamos lá. Parker volta para o combate. E vamos mandar aquela delícia de raio na cara dessa filha da mãe. E vamos ver se a gente consegue matar, né? E... Beleza. Ela vai se curar. Não dá nada. O Parker não deve cair com esse golpe. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Que elite é essa, mano? Que que é isso, mano? Agora fodeu, velho. Ferrou o cu da bunda aqui, velho. Porque eu não tiro nem metade dela, eu acho. Eu vou ter que me curar também. E ela vai me prender no psíquico, entendeu? Se bem que eu sou mais rápido, né? Eu sou mais rápido, né? Eu acho que eu sou. Eu sou. Boa. Vamos. Excelente. Conseguimos vencer. Mais uma batalha onde a gente sai todo quebrado, velho. Mas provando que o time está dando bom, velho. O time está dando bom. É isso, Caitlyn. E agora? Ah, ela tem um coraçãozinho no final do sprite. Eu não lembrava. Bonitinho. Você ainda não enfrentou todos os membros da Elite dos Quatro, não é? Não se preocupe comigo. Vai em frente. Tá bom. Vamos embora. Seria muito legal se essa animaçãozinha dela voltara a dormir, né? Ela falou, tá bom, tá bom. Não enche para o saco. Vou dormir. Eu fiz estimular, pô. Eu quero dormir. Não. Não quero. Max Potionzinho, bonitinho. Se bem que eu tinha as Fresh Water para usar também, né? Mas... Bom, o Parker está sendo super útil, né? O Kaiba e o Parker já mostraram tudo o que veio, né? Quando chegou o momento da Toph brilhar, tadinha. Ela estava na merda, né? Mas a Toph deveria ter brilhado. Se bem que ela teve seu momento também, né? Todo mundo está tendo seu momento de alguma forma, né? Até o Ruf com o Toxic. Vamos lá, então. Vai servir para cada passinho de uma grande estratégia, né? Ainda mais porque a gente está jogando no level cap. Vamos colocar o Kaiba aqui. Curar o Long também. E partiu agora enfrentar o Grinsley. Cara, contra o Grinsley, teoricamente, a melhor das nossas opções é o próprio Long. Porque a gente vai ter golpes lutadores para poder utilizar contra, né? Embora a gente tenha outros pokémons com golpes lutadores também. Até o Ruf pode ser útil ali. Mas vamos lá. Vamos enfrentar ele. Vamos cair na porrada nesse Elite, velho. E pior é que eu não estou salvando, né? Eu estou me lascando com o da bunda aqui. Se perder a batalha, eu estou na merda. Vamos lá. Essa aqui é a mais demorada porque é a mais estilosa também, né? O fogo subindo. Lembrando que o Grinsley, ele usa Scraft, né? Que a gente consegue, numa boa, vencer dele. Até o Sigileaf poderia brincar aqui também. A gente tem Lypered, B-Sharp e Crocodile, é? Então, daria para poder enfrentar tudo com o Long. Porque são pokémons. Se você pensar, B-Sharp, Lypered, Crocodile e Scraft. São quatro pokémons que o Team Plasma usou o jogo todo junto com o Watchdog. Então, são pokémons que quem escolhe o Tepig no início sempre se dá bem, tá ligado? Eu estava com um repel. É isso, caraca. Céus, oh céus, o que está acontecendo hoje? Desafiantes aparecendo um após o outro? Bem, não importa. Eu sou o Grinsley da Elite dos Quatro e cumprirei o dever de ser seu oponente. Vamos lá. Manda lá, Grinsley. Eu acho que ele começa com o Lypered, se não me engano. Então, a gente, teoricamente, até o Parker poderia fazer efeito aqui. Não, Scraft. Tá bom. Tá. Scraftzinho, suave, tranquilo. Vamos de Brick Break na cara dele. Teoricamente, o porcão consegue. Vamos lá, então. Vamos, Brick Break, meu filho. Nem com parede, nem com nada. É o quebra-tijolo. E, beleza. Perfeito, não vai se curar. Ele usou também. Não tem problema, meu filho. Eu tanco. Nossa, tirou bem... Ah, claro que é um golpe crítico, né? É óbvio que é um golpe crítico. É óbvio, né, jogo? Ah, vai se cagar, mano. Eu não dei um crítico até agora, velho. Tomei três já, mano. Some daqui! Bom, vou prender ele nesse golpe, pelo menos, né? Como eu sou mais rápido, ele vai ter que ficar se curando e vai gastar as três curas aqui. Eu achei que era quatro, mas muita informação da minha cabeça, na verdade, é do Black & White 2, né? Que eu joguei até mais que um, na verdade. Beleza, agora... Tirou um pouquinho, tomou mais um dano. A variação de dano que pode dar, né? E a gente conseguiu vencer o Scraft numa boa. Eu acho que eu sou mais rápido que qualquer um dos pokémons dele. Talvez tirando o Lyperd. Talvez. Mas, teoricamente, nós somos. Vamos lá, o que você vai mandar agora, meu parceiro? O Parker já tá nos 54, já. O Parker não para, tem que tirar o Experience Share dele, velho. Ele pegou o Discharge, velho. Será que eu troco o Electro Tail, o Electro Web, no caso? Eu acho que seria uma boa trocar o Electro Web, velho. Porque eu não vou fazer nenhuma batalha que seja... Com várias pessoas ao mesmo tempo agora, né? Então é suave. É que eu tava usando esse golpe pra treinar, né? Crocodile, vamos lá. É... Tá, tenho certeza em quem eu vou usar agora. Arven. Porque eu tenho o golpe Água, Gelo... E, se eu não me engano, eu tenho o golpe Lutador com ele também, velho. Não, acho que eu não tenho. Eu tenho o Strength, né? Mas tá bom. Strength Tóxic, eu acho. Vamos lá, então. O Arven, tadinho. Tem um Stab, coitado. Cadê meus golpes de arco? Cadê pra dar umas mordilhas? Quer dizer, tem um, né? O Strength dá. Tá, vamos lá, então. Vamos de Surf. Beleza, eu uso Earthquake. Isso vai doer pra caramba, tá? Uh! Não doeu... Caraca, o que eu acho que vai tirar um bom dano, não tira. É o Arven, não tem como. É o meu tanque. Beleza. Posso tentar congelar ele agora, vai. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Se bem que eu acho que manter dois Surf ia ser o ideal, né? Eu não precisei atenção enquanto que eu tava de vida agora, véi. Talvez ele me mate, véi. Será que eu arrisco tudo? Pô, eu tô com 51 de vida, eu tinha 158. Ele me deu dois Earthquake, tirou 50 a cada, né? Tirou 100? Então eu vou ficar com um de Life. A não ser aquele Crit. Ou a variação de dano me leve pra morte. Dois de vida. Beleza, a variação foi pra menos. Show de bola. O Arven venceu. Perfeito. Batalha é difícil, né? Não tem jeito. É a elite dos quatro, meus patrão. É a braba. B-Sharp. Seria excelente, né? Eu vou voltar pro Long, mas ele tá precisando de vida, né? Hum... O que que eu posso fazer aqui, cara? A Toff, talvez? Pra dar golpe terra nele? Vai ter que ser. É que, pô, ele carinha pra fogo e lutador, né? O Long seria perfeito pra efetar o B-Sharp. Mas tá ótimo também, vai. Vamos de Earthquake. Ih, eu sou mais rápido que ele. Top demais. Toff demais. Ha-ha! E se cair com a KK, né? Pelo amor. Se não cair, vá pra cara do caralho. Some daqui, meu. Vambora. Isso é um meme, tá, gente? Eu não sou de São Paulo, não. Ha-ha! Aconteceu da última vez. Eu falei um some daqui, meu. Eu, povo. Caraca, eu não sou meio que o Iturara Paulista. Eu não sou meu. Isso é meme. É que a galera nova não manja dos memes véi, né, véi? Não lembra do chupar uns cuipai, não sei o que lá. Uns tabacos bem massa. Uhul! Só os memes top. A cultura memeal. Olha lá, ele mandou um Lhypert, teoricamente. A gente teria que um Pokémon tivesse um golpe lutador, né? Mas, mas como eu tenho o golpe inseto. Eu tomei um Tabeth? Mano, o que aconteceu? Eu tava olhando pro lado, véi. Pra ver a gravação. Caraca, eu errei o golpe, mano. Eu olhei pro lado aqui pra ver se tava gravando meu áudio bonitinho, tá, né? E eu, ué, eu não ataquei? O que que houve? Ele esquivou? Falei, como assim? Ele é imune a golpe inseto, véi? Caralho, não é possível que eu tinha dado uma misplay dessa. É a porra do Lhypert, velho. Consegui, vambora. Essa batalha, teoricamente, foi a mais fácil, né? Que teve menos baixas. Incrível. Você derrotou todos os membros da elite dos quartos da Liga Pokémon. Mas ainda não acabou. Há mais um oponente contra o qual você deve provar sua força. O ápice da Liga Pokémon. O campeão Alder. Ou talvez aquele homem chamado N. E o derrotou e tomou seu título. Não sei qual você enfrentará. Mas verifique a estátua na Praça Central. E continue até a sala final. Ó, até rimou, hein? Parabéns ao tradutor. Ok, voltamos à parte principal. A estátua agora está toda modificada. Basta a gente falar com ela. Para a gente ir para o último episódio dessa série. E a gente se vê num próximo episódio. Se possível, deixe seu gostei embaixo. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Um grande beijo na bunda de todos vocês. Valeu, falou. E até o nosso próximo vídeo. Comentado. Comentado.